Olá pessoal, queridos amigos, nossos ouvintes, estamos aqui para mais um programa Plenitude diretamente dos nossos estúdios da Bienal do Livro, no quarto dia de Bienal, onde está fervilhando de gente hoje, ó, maior movimento. Estamos com dois autores aqui interessantíssimos, estamos com o Luiz Rurivas, que nasceu no Peru, tem formação em design, trabalhou desde os 17 anos divulgando a doutrina espírita e trabalhou também na FEB, fazendo a divulgação de multimídia, olha só que interessante. Estamos também com a Ala Mitchell, de Salvador, que trabalha fazendo as histórias da turma da Mônica, juntamente, em parceria com Luiz Rurivas. E nós vamos fazer um bate-papo muito gostoso, muito especial, com esses parceiros amigos que vem trazer para as nossas crianças as histórias do Espiritismo, as histórias que os Espíritos nos traz dentro do mundo infantil. Como vai Luiz? Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Fico muito feliz de estar aqui e assim, poder conversar com os companheiros que nos estão acompanhando, assistindo e trocar algumas ideias sobre esse maravilhoso mundo na criação de livros. Obrigada. Como vai, Ala? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Plenitude. Tudo bem. Muito prazer de estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui, podendo trocar um pouco dessas ideias, falar um pouco do nosso trabalho e divulgar a doutrina espírita para essa garotada que está aí sedento de informações. Ah, Ala, fala um pouquinho para a gente. Você faz as histórias junto com o Luiz da Turma da Mônica. Como que é isso? Ah, isso é uma aventura maravilhosa, porque acaba que eu e o Luiz, nós trocamos muitas informações, nós já somos amigos desde 2001, 2002, desde Salvador e viemos trabalhando com a TVC, em Brasília, e tivemos a oportunidade de criar algo para a garotada. Então, a garotada estava sedenta de informações, nós tínhamos muito material para o público adulto e, finalmente, veio a ideia de fazer algo para a garotada. Então, surgiu a ideia de fazer um livro para as crianças junto com a turma da Mônica. Então, foi fantástico iniciar o trabalho para a garotada com um peso enorme que essa turminha, que é a turminha mais querida do Brasil. E qual está sendo a repercussão na mão das crianças, quando vê a turma da Mônica aí no meio espírita, que é de uma forma diferente agora, né? Sim, sim. É impressionante, porque quando nós viajamos para as casas espíritas, para as livrarias, nós fazemos lançamento junto com o Maurício, já fizemos lançamento com a Magali e a Mônica também, o ano passado, na Bienal anterior. Então, quando você começa a ver os pais, os olhos brilham dos pais, a criançada vem sorrindo, a maioria deles já conhece toda a turminha. Você pergunta, ah, qual é o mais favorito? Então, a Magali. Por que a Magali? Só para testar, né? Mas eles sabem, eles sabem que a Magali é comelona, sabem que o Cebolinha fala helado, não fala errado, troca os hélis. E eles sabem que o Cascão não gosta de tomar banho. Eles conhecem tudo, tudo da turminha. E a Mônica, né? Brabinha, de vez em quando, não pode tocar no Sansão, o coelhinho dela. Então, eles são fantásticos. As crianças sabem tudo, elas são amorosas, são sinceras, verdadeiras. E é por isso que nos faz muito felizes. Mexe muito com as crianças, né? Muito. Mexe com as crianças, com os pais e conosco, principalmente. É, porque acho que os pais também vivenciaram muito tempo a Magali, a Mônica, a Cebolinha. Sim, sim, é verdade. Então, os pais deles, dessas crianças de hoje, aprenderam a ler com a turminha da Mônica. Eu sou um deles, né? A minha leitura, a minha alfabetização se deu graças, claro, também aos gibizinhos, lendo os gibizinhos da turma da Mônica. Então, eu lembro de palavras que eu procurava, palavras novas que o Maurício colocava, e eu buscava no dicionário. Minha mãe tinha um livrinho do dicionário lá, e eu ficava catando essas informações. E, de repente, hoje, ter oportunidade imensa, é um prazer imenso, você poder levar um pouquinho dessas historinhas para as crianças de hoje em dia, essa nova geração que está aí turbilhando, mexendo no celular, tablet, e, finalmente, encontrando livros. Livros que enriquecem a alma. Olha, que bacana. Poxa vida. Luiz, como que foi para você fazer essa experiência com a turma da Mônica? É muito interessante, porque o fato de eu não ser brasileiro. É, por isso. A minha infância foi Mafalda, Condorito e Chávez. Não foi Maurício de Souza. Eu lembro que tinha, em espanhol, Mônica e sua pandilha, seria como era. Hoje é Mônica e seus amigos. Mas eu lembro que eu olhava, mas não tinha aquele eco, que tinha outros personagens. Sim. Quando eu vim no Brasil, observei que isso é um boom aqui, né? São quatro gerações de trás. Conversando com o Alan, a gente estava na TVC, né? Essa iniciativa de poder entrar em contato com o Maurício, né? O Alan ligou e eu tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente, né? E surgiu aquela boa empatia, até porque o Maurício não é espírita. O Maurício é católico. Mas a avó do Maurício é espírita. Então ele nos contava que é uma inspiração que ele tinha, né? Com as histórias da avó. Que ele se acompanhou isso. Tinha o maior dos carinhos pelo Espiritismo. Sem ser espírita, né? Mas a proposta inicial foi, já que a gente está com um livro inovador, começar pelo Evangelho. A gente observa muito que se fala assim de Jesus quando nasceu, quando morreu e tal, os milhares. Mas pouco se fala o que ele ensinou. Então vamos trazer esses ensinamentos, cruz, aquilo mesmo, o néctar do Evangelho. Humildade, caridade, perdão, fé, misericórdia. Trazer diretamente para as crianças. Então a gente foi nessa filosofia e por sugestão até o próprio equipe do Maurício, foi criado um personagem espírita para o livro, que é o Primo André. Primo André, coincidência é o nome, tá gente? André. Do André Luiz. Aí fica a critério. Esse é o Primo do Cascão, né? Então esse personagem é criado para ele poder dar os ensinamentos, passar todas as informações. E a turminha da Mônica, ela só conta a sua vivência, né? Suas férias, suas coisas que gostam. E o Primo André faz um nexo disto com os conceitos do Evangelho. E esse livro tem sido um sucesso, né? Nós temos já três anos com o livro, passamos os 100 mil exemplares. E para o livro infantil, inclusive para a própria equipe de Maurício e Souza, está entre os mais vendidos da década. Isso para nós ficamos muito felizes. Seria o Pequeno Evangelho, Luiz? Isso, o livro meu, Pequeno Evangelho, é aquele que tem tido esse sucesso. A gente está muito contente porque tem atingido, inclusive, a outros países. A gente vê que temos relatores de muitos pais que tinham dificuldade de fazer Evangelho no lar. E graças a esse livro, as crianças estão fazendo Evangelho no lar, né? Com os pais. Tanto também que tem entrado em muita escola de evangelização. Tem sido um sucesso. O Pequeno Evangelho, fala para os nossos ouvintes. Ele consta o Evangelho inteiro, tudo que consta no Evangelho inteiro. Ou só alguns tópicos, ou só as parábolas, ou só uma parte do Evangelho. Como que é? Em síntese, é o Evangelho que está na Boa Nova, ou que está no Sermão da Montanha. Onde está a síntese, quando Jesus fala para a humanidade, as pautas do Evangelho. Mas ele segue a ordem do Evangelho segundo o Espiritismo. A proposta era essa. A turma conta as férias e cada dia das férias é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente seguiu a ordem, como Kardec colocou, sendo que com a essência de cada capítulo. Então, era misericórdia, era perdão, era caridade, era paz. E assim foi avançando. Ah! Ele seguiu 25 histórias. E as crianças estão respondendo bem a isso? Muito bem. O Alan também pode comentar esse feedback com as crianças, porque é muito legal, muito gostoso isso. Como é que está isso, Alan? É fantástico, porque quando as crianças... Uma coisa é você perguntar aos pais como é que eles estão trabalhando os livros. E eles falam, ah, estamos trabalhando os livros com as crianças, Evangelho no Lar. Outra coisa é você perguntar à criança e a criança te falar com detalhes qual é a experiência dele com a leitura. Então, elas falarem, nossa, eu vi o livrinho, eu gostei da historinha da caridade. Ah, é? Por quê? Poxa, porque a Magali, pela primeira vez, ela doou comida. Ela pegou a comida dela, fruta, que ela gosta tanto, e está dando comida para a doação, para as pessoas que sofreram com a tempestade, com a chuva. Então, as crianças tendo noção do que é caridade. As crianças tendo noção, entender melhor o que é o amor aos pais. As crianças entenderem o que é a solidariedade. Qual a importância do serviço, de obedecer os pais. A importância da disciplina. Por que ter disciplina? Então, essas coisas, para as crianças, vindo pela turma da Mônica, facilitam muito o aprendizado. É diferente eu falar, é diferente o pai falar. Outra coisa, eles vêm na criança, a própria turminha lidando com essas situações. Então, é fantástico. Além do Evangelho, tem mais algum outro projeto, algum outro livro, que faz uma sequência após o Evangelho? Hoje, estamos já com cinco livros, nessa parceria com Alain Mitchell e Maurício de Souza, e editora Boa Nova. O segundo foi o próprio livro, em atividades. Pois percebemos que crianças queriam brincar, colorir. Então, a gente transformou o mesmo livro, só que em formato de atividades. Logo, vem o livrinho com a Magalhães, contando as vidas passadas. E por que ela é tão comelona, né? O que aconteceu com a Magalhães? Oh, meu Deus. Segredos. Você pode descobrir nos próximos capítulos, só ler o livro. E outra, eu trabalho com o Chico Xavier. Isso foi interessante, porque eu não conheci o Chico Xavier quando vim, pessoalmente, ou fisicamente, não. Cheguei ao Brasil, ele já estava muito velhinho, mas eu não tive o acesso. Tive a oportunidade de quatro vezes, eu operava, para coletar as historinhas que foram vividas aí com o pessoal, né? Então, a gente teve com o filho do Chico, o cabeleireiro, o pessoal que viveu com ele. Então, a gente foi gravando essas histórias, a gente tem histórias até inéditas no livro. São 25 casos. A gente tem percebido que muito pai também está usando o livro para fazer o Evangelho no Lar com as historinhas morais, né? Que são universais do Chico Xavier. Isso tem sido muito bom. E agora, o lançamento do livro Outro Lar, para falar sobre a cidade espiritual aqui, sobre o Rio de Janeiro. Ai, que lindinho, Outro Lar. Outro Lar. Ai, que coisa gostosa. E essa historinha vai contando como é o Outro Lado, que é a cidade que vive sobre o Rio de Janeiro. Sobre o Rio de Janeiro. Exatamente. Então, a ideia de Outro Lar pensa um pouco diferente. É como é que as crianças vão visitar o Primo André no Rio de Janeiro, que é a cidade que ele vive. Então, chegando lá, eles têm uma noite tranquila, eles passam o dia todo visitando os pontos turísticos do Rio de Janeiro. E aí, chegou o momento, estão cansados, vão dormir. Quando eles dormem, no outro dia, eles começam a falar, nossa, eu tive um sonho, eu sonhei com um lugar diferente, um lugar bonito, um lugar esquisito até. E aí, eles começam a revelar quais são os detalhes desses sonhos. E é engraçado que todos eles têm um mesmo sonho, têm sonhos semelhantes. E aí, nesses sonhos, o Primo André convida, olha, vamos fazer aquela brincadeira? Vocês me contam como é que é o sonho de vocês? E aí, eles começam a revelar. Nessas revelações, eles começam a falar de coisas relacionadas, tipo, ah, eu vi um hospital nesse meu sonho. Ah, eu vi portões. Meu mundo ideal seria um mundo com um muro, onde eu seria o rei, o Cebolinha, falando, né? Já outros falam assim, nossa, eu pensei em voar, volitar. Ah, então você começa a ver elementos, né, passando para as crianças, elementos relacionados ao mundo espiritual. Esse mundo maravilhoso que nós conhecemos através das obras espíritas. E principalmente na cidade que está acima do Rio de Janeiro. Que bacana, que interessante. E eles vão tendo a noção que existe um mundo, né, além da vida, uma continuidade. Sim. E que vai acontecer, ou seja, a vida não acaba. Exatamente, há uma experiência que a gente vai colhendo na medida que a gente vai trabalhando, divulgando, fazendo palestras. Tem uma companheira que vem e me fala assim, olha, meu filho, perdão, minha amiga tem um filho. Ela não é espírita. Mas a menina estava entrando na sala, no quarto, pegava uma sacolinha, colocava uns brinquedos antigos, Iva na porta, colocava a sacolinha. Logo voltava no quarto, pegou uma roupinha que tinha, colocou na sacolinha e foi de novo na porta, deixou aí. Voltou no quarto, pegou outras coisinhas, uns úteis escolares. E ela pergunta, menina, o que está fazendo aí? A menina diz assim, ah mãe, eu estou fazendo o que está escrito no livro. Que livro? O meu pequeno evangelho. Porque lá é que a Magalhães, eles fazem a caridade. Então eu aprendi isso com eles. Eu achei assim, nossa, que legal, porque a criança absorveu a parte boa do bem. Independente da religião, da doutrina, da filosofia. Mas conseguiu absorver. Então a gente está sentindo que conseguimos colocar um pouquinho nesses corazoncinhos, porque a gente se queixa muito, ah, nós temos corrupção, problemas, mas a gente não semeia. Então, em vez de a gente criticar, vamos começar a semeando e aí teremos adultos do bem amanhã. Poxa, muito bacana, porque eles estão vendo ali na prática, no exemplo, e de uma forma muito mais na linguagem deles, né? Então é diferente, porque eles estão vendo a fantasia, os bonequinhos, o que eles imaginam fazendo aquilo que eles deveriam fazer na prática. Sendo que no próprio evangelho é muito maduro para a cabeça deles, né? Então você imagina, ah, porque Jesus andou, fez isso, fez aquilo. Ninguém vai se imaginar como um discípulo de Jesus andando, fazendo, curando, e nem fazendo a caridade como outros. Mas agora, no caso de uma turminha da Mônica, já é diferente, né? É muito lindinho, muito lindinho. E é importante, porque a turminha da Mônica, nos vários fatores, ele já tem dado seus exemplos, exemplos de brincadeira, diversão, de valores. Então, você colocar a turminha mais próxima das crianças, colocando esses valores, que é possível fazer isso. Então, a Magali levando a comida para doação, isso é possível. Então, as crianças começam a pensar que é algo viável, porque está dentro da realidade da imaginação delas. Então, esses livros acabam trazendo um pouquinho para a realidade das crianças, que o mundo é imaginável, o mundo é viável, o mundo melhor é viável, e por isso que a mensagem do livro Outro Lar, um outro lar é viável. Desde que você faça por onde, você movimente-se, faça as coisas, tenha bons sonhos, bons hábitos, as coisas podem acontecer e o mundo pode ser melhor. E é muito importante, porque vai criando uma... vai lapidando uma índole à criança, onde ela vai se deparando com uma forma de fazer e praticar o bem, já sendo o bem e contrastando, muitas vezes, com a posição dos pais. começam a observar o que os pais fazem e já aprendendo ali o que eles fazem, junto com a própria historinha, e começam a ver esse contraste, eles começam a educar os pais. Sim, porque as crianças observam o tempo todo os exemplos dos pais. Então, em algum momento, eles vão questionar, eles vão perguntar, eles vão se perguntar e vão perguntar aos pais também por quê. Você está falando isso? Então, assim, os exemplos. Por isso que a obra, por exemplo, Chico Xavier e seus ensinamentos, são exemplos de amor do Chico, que é possível que em cada momento, simples hábitos do dia a dia, é possível dar, assim, bons exemplos de amor, como a gente conhece da história do Chico, só que dessa vez para as crianças. As crianças vão saber disso. É, porque não tem nada, nada do Chico, exatamente para crianças. Quer dizer, só vai saber alguma coisa do Chico quando você virar adulto. Essa foi a preocupação, porque eu percebi diretamente que o meu filho, ele já tinha passado os 15 anos, e ele e o Chico Xavier, tipo, ficou um mito, algo distante. Então, a falar do Chico, eu falei, gente, o Chico está morrendo, porque está ficando na cabeça, sou dos mais velhos, os mais meninos, não sabem quem é o Chico. E não tanto o Chico, o médio, porque temos a obra, mas o Chico é a pessoa, o talento, a amorosidade do Chico, está ficando aí. Só os mais antigos sabemos. Então, ao trazer o Chico de novo, a gente está trazendo aquele cunho material tão forte que o Chico tinha, aquele cunho moral, para as gerações. Eu, se me permite falar uma experiência, a gente fez um teste com o Evangelho no Lar, com duas crianças, usando o livro do Chico Xavier. A gente comecei com os meninos, vamos fazer o Evangelho no Lar. Aí, em casa, os meninos falavam assim, ah, não, espera aí, Evangelho não pode ser chato, Evangelho tem que ser legal, porque se você vai mal predisposto, você está bloqueando o conteúdo da luz. Mas o que vai fazer? O Evangelho é chato, não, não é chato, não. A gente pegou o livro do Chico Xavier, Limos uma historinha ao acaso. Aí, vocês leram com a Mônica, já prestaram atenção, foi o primeiro ponto. Então, vamos fazer o seguinte, a técnica é esta. Foi que a gente teve essa ideia, né? Cada um pega um brinquedo. Agora, cada criança foi lá e pegou um brinquedo. E agora, o que mais? Agora, vamos repetir a mesma história que está no livro, só que cada um com o seu brinquedo. Ah, é? É, e tem um elemento surpresa. Vou contar no final. Aí, as crianças começaram a contar a mesma história, só que um era, a gente pegou o Hulk, a gente pegou a Sailor Moon, pegamos o Darth Vader, assim, nada a ver nas coisas, né? Mas cada personagem foi vivenciando a historinha. E aí, eu percebi como eles fixaram o conteúdo, né? Sendo que no final, eu falei, tem um personagem surpresa que vai dar a parte moral. O personagem surpresa era a Joaninha de Angelis. Ah, meu Deus. Então, a Joana entrou aí que não tinha nada a ver na história, mas a Joana deu uma parte moral. A criança mesmo contou, ah, o ensinamento é que é importante, o interior, não há forma de fora. Beleza, pegou, fixou o conteúdo. Então, a gente vê como, criando métodos, as crianças já falaram, próximo evangelho, a gente vai fazer isso. Olha como ficou legal. Então, a gente, em vez de fazer evangelho, no lar, vamos fazer evangelho legal. Aí, pronto. Porque transformou realmente, transformou numa dinâmica. É isso, é na inovação, na criação, porque o conteúdo é bom, o evangelho é fantástico, é o que te ilumina. Então, a gente precisa despertar essa consciência e apresentar métodos, formas, e a gente tem que ir vendo, porque essas crianças estão o dia todo assim, né? O tempo inteiro com a mão no eletrônico. E para chamar a atenção, tem que ser colocado novos métodos. Tem que ser criativo. E quais são os projetos que vocês têm, agora aí pela frente, nesses... A gente está conversando aí com o pessoal da editora, né? E também com o pessoal da equipe do Maurício. A gente vai apresentar propostas e eles são os que têm essa vivência, que eles escolhem, que acham que é o mais prudente. Mas devem vir novas coisas, né? Sim, sim. A criação nunca para, né? O público, especialmente as crianças espíritas, as crianças do mundo todo, as crianças do Brasil, estão aí sedentos por informações e de bons exemplos, né? Então, hoje nós estamos começando a plantar um pouquinho a sementinha para que no futuro nós tenhamos, não somente hoje, crianças de bem e no futuro homens de bem. Essas pessoas, esses homens de bem no futuro vão assumir os cargos públicos que nós estamos precisando hoje de uma melhoria de mentalidade. Então, material sempre vai haver, ideias sempre haverão e haverá sempre necessidade e haverá demanda e a gente pode ajudar, a gente vai poder ajudar. E vocês estão levando para os centros espíritas esse material todo, né? Vocês levam direto para as equipes de evangelização ou vocês levam para as palestras ou cursos de paz para poder fazer essa divulgação? Como é feito esse trabalho de apresentação? A distribuição do livro, o material é a editora Boa Nova que faz. Ela faz todo esse material. A gente é convidado em algumas palestras, seminários, tanto no Brasil como no exterior, para a gente conversar, seja com adultos, pais, ou também seja diretamente com evangelizadores e meninos, né? Sim. Então, a gente tem tido essa experiência ou Alan também tem tido algumas que ele pode comentar? Sim, sim. O trabalho, como a Luiz falou, já é diretamente com as casas espíritas através da editora. A editora faz distribuição, tem outras distribuidoras também do Brasil afora. Os livros podem ser encontrados na livraria Saraiva de todo o Brasil e várias outras livrarias famosas, como a livraria Cultura e por aí vai. Mas as nossas experiências têm sido de ir nas casas espíritas, que são os convites, através de palestras e seminários, e aí temos algumas experiências, ouvimos um pouco os evangelizadores, as experiências deles utilizando o livro, qual é a reação das crianças, o que eles tiram de aprendizado, né? Então, isso, essa troca de informação é importante até para os próximos projetos, né? E a vivência tem sido muito boa, muito rica, porque a gente aprende aprendendo, brincando de forma divertida, as crianças aprendem de forma divertida também. Qual a experiência que mexeu com vocês durante esse tempo, essa vivência de apresentação que vocês fizeram, e que... Porque criança é uma coisa, é uma coisinha estranha, né? Quando a gente pensa que ela não vai fazer nada, ela solta uma pérola, né? Ela surpreende a gente demais. e conta para a gente uma experiência, alguma coisa que vocês passaram com a criança apresentando esse material. Tem uma experiência de uma moça do Rio de Janeiro, ela nos contou o seguinte, que o filho estava com um livrinho do pequeno evangelho, levou para a escola que é católica, com freira, com padre, com tudo, só que levou o livrinho. Aí a freira viu e falou, o que é isso, menino? E ele disse, é o evangelho espírita. Ela falou, o quê? É o evangelho espírita. Deixa eu ver aqui. Pegou ela, né? E começou todos os dias a pegar um capítulo do livro e ler para os alunos da turma. E isso a mãe me falou, Luiz, você não sabe, ela está lendo todo dia um capítulo como o evangelho universal, caridade, misericórdia, isso é para todo mundo, né? Ela começou a ler para toda a turminha. Eu falei, puxa, que legal. Semana seguinte, ela me disse, Luiz, o padre que coordina aqui a escola, soube dessa história, me chamou, quer uma conversa comigo. Eu falei, ah, não, a gente não quer criar nenhum tipo de problema, né? E eu preocupado com isso. Aí ela foi na reunião com o padre pela manhã e o padre falou com ela, ela me ligou, sabe como foi a conversa? Ele me disse assim, você, seu filho que trouxe esse livro, e ela falou, é, meu filho que trouxe, assim, a professora está lendo para todo mundo, é, a gente sabe disso. Você como conseguiu? É que eu sou amigo do autor. Ah, é? Ah, é? Você conhece o autor? Conheço. Então, por favor, se diga para ele que me envie um autografado, porque eu gostei do livro. aí eu falei, que legal, o padre pedindo o livro, né, autografado. Então, a gente ficou muito feliz mandando para isso, porque vemos como as doutrinas em essência somos irmãs, todos cristãos, né? Sim, sim. Então, ao tocar os princípios dessas essências, a gente está em uma convivência muito feliz. É isso aí. Muito bacana, muito prazeroso, né, essa convivência, essa história. É isso aí.